Realmente, como o bando da me disse, não importa o estilo da música, não importa se é um rock, não importa se é um beijo, o que importa é que a música quer direcionar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer o nome de Deus, amém? É uma satisfação muito grande da cruz, muito feliz, está na graça de Deus, eu e os irmãos, mas os irmãos da Mano Bruno, Mano Luiz, a minha esposa Lúcia, porque nem sempre foi assim, eu sou ex-suar de droga, eu sou ex-plorador de rua, eu sou ex-presidiário, mas quando eu encontrei Jesus Cristo, Jesus transformou minha vida, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo mal, que é a purgaré, a força que vai se passar, esse mundo se libertou, então hoje eu sou todo bom em renascimento de Jesus, Jesus, e Jesus espera isso de todos nós, que nós nos entendemos ao pé de Deus, para poder salvar nossos filhos, e nos dar o direito, e nós alcançamos o nosso bem maior, que é a vida eterna, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, venho dormir por você, por todas as minhas irmãs, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, é os crentes na missão, é uma missão representando, pode soltar de novo, com o pai, do 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 Música 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 Obrigado, seu Deus. Obrigado, seu Deus.